Visão da feira, chegar aqui nos bois, olha aí, chegar aqui nos bois, nas vacas, olha aqui, olha aí, coisa boa, é assim, começou a chuva, aqui a partir de quantos, essa daqui? A partir de 5 mil, olha aí, coisa boa aqui, coisa boa. Quatro e quinhentos, para lá que o seu Zezinho da capivara, e aqui é quatro mil, olha aí, quatro mil, olha aí, diferente, o seu Zezinho aqui da capivara. O senhor, por a lama foi? Caiu não, o boilhinho por roubo, estou sabendo. Olha aqui, olha aqui, seu Zezinho, vou apresentar aqui a ivaca, viu? Apresenta a ivaca, seu Zezinho. Está em bezerrinho aqui, viu? Apresentou, está a partir de quanto, seu Zezinho? Está a partir de quanto a avenida, né? A partir de dois, a partir de dois, olha aí, de primeira, show, olha aqui, aqui é assim, desse jeito, aqui na feira ele trabalha animais de abelhinho, você encontra boi, conta tudo de bom, cavalo, cabra, ovelha, tudo de primeira qualidade, diferente. A pegada é essa aqui, olha, repete de novo, seu Zezinho. Isso, é oito nove, oito mil, oito nove, dezessante, a avenida. Falar com o seu Zezinho da capivara, olha aí, para adquirir aí, olha. Olha, esse aqui, levou um banho de lama hoje, que o boi derrubou ele, e a mulher dele não está sabendo não, mas vai saber. É um veiduro, é um veiduro, isso aí é um veiduro. Olha aí, olha aí, olha aí, o homem com tal, olha aí. Esse é um veiduro, olha aí, diferente, olha aqui, olha, os boi do seu Zezinho aqui, olha, a partir de dois mil, mezerra aqui, olha, coisa boa, aí, diferente, tudo grandão aqui, olha, no curral. Cabra, ovelha, aqui na feira de cavalo e animais de abelhinho, está como cada um, meu patrão? Tem de quinhentos e quatrocentos, tem de quinhentos e quatrocentos, olha aí, setecentos, olha aí, coisa boa, só, as pequenininhas, vai com a mãe. Olha aí, as ovelhas pequenas, vai com a mãe, meu patrão. Ei, meu patrão, as ovelhas pequenas, vai com a mãe, vai com a mãe, vai com a mãe, né? A mãe é qual aqui? A mãe é essa daí, né? Esse aqui, né? Esse aqui é a mãe daquele dali. Olha aí, vai com a mãe. Aí vai tudo junto, pacote inteiro. Olha aí, quanto é o pacote? Tras e cinquenta, quatrocentos e cinquenta. Olha aí, com a mãe, né? Olha aí, coisa boa. Valeu, meu patrão, bom dia para o senhor, boas vendas. Olha aí, coisa boa. Bó de cabra, você encontra aqui, na feira de cavalo e animais de abelhinho, é desse jeito. Qual é a pedida aqui? Vem, meu patrão. Vem, meu patrão. Bom dia. Bom dia, qual é a pedida aqui do bode aqui? Qual é o preço do bode? Não é o bode, não. A cabra. A cabra aí, qual é o... Ah, é a cabra ali. Qual é o preço da cabra aqui? Dois mil. Dois mil, né? Olha aí. E aqui, leiteira? Dois quinhentos. Dois quinhentos, né? Tem telefone para contato? A boda é mil. Tem que vir na feira? Vem na feira. Tem que vir na feira, né? Valeu. Dois mil e meio garantido. Olha aí, coisa boa. Bom dia. Então, olha aí, coisa boa. Mandar um alô para o meu tio lá, que mora no Pará, e assiste lá. Olha aí. Tá eu aqui, tá meu amigo, tô em bodeira? É. Tá, tá. Tô em bodeira. Olha aí. Completamente na feira de abrilhinho, velho. Olha, coisa boa, né, rapaz? Lachando aí, né? Só na boa. O canal tá sendo previsto, né? Oxi, então. É desse jeito. Vamos embora. E ali, ó. Ó, Carlos só ali, ó. É Carlos, né? É Ricardo. Ricardo. É Ricardo. Ricardo só no lanche. Olha aí, venha para cá, para o caldo de cana de Ricardo. Olha aqui. Olha aí, coisa boa. Tchau. Tchau para vocês aí. Você também. Abraço aí. Tudo de bom. Viu ali minhas carneiras ali, viu? Pronto. A partir de 350. Para quem não sabe, esse aqui é o cumpadre Cício. É isso aí. Olha aí. Tchau, meu cumpadre. Um alô para todos os baqueiros aí. Vem cá, baqueira, mas que vem a visita na feira de abrilhão, pô. É. Quer vender as cabras? Pode dizer o contato aí, se quiser. É 881 754. Tem cabra a partir de quanto, meu cumpadre? 350 para cima. 350 para cima. Olha aí. Fala com o cumpadre Cício. É esse mesmo. Abraço aí para o senhor. Tudo de bom. Pode ter a vontade. As cabras, as ovelhas de cumpadre Cício. Olha aí. A partir de 350. A partir de 350. Olha aqui. Aqui é desse jeito. Olha aqui, coisa boa. A partir de 350, né? Essa é tua, é? É não. É não, né? É o cumpadre Cício. Cício. Olha aí. A partir de 350. 250. As cabras aqui do... As ovelhas de cumpadre Zezé aqui, ó. A pedida é essa. 250. Uma pela outra, né, Zezé? É, uma pela outra. Olha aí, coisa boa. Tem porco hoje? Tem. Cadê esse porco? Olha aqui. Tá, como um porco, meu cumpadre... Tem 180. 180. Olha aí, coisa boa. Pronto. Tem telefone para contato? É o 88248407. Olha aí. Filma aqui. Garoto aí. Valeu. Bora. Beleza? O cumpadre Zezé aqui, ó. É desse jeito. Qual é o telefone, meu cumpadre? É o 88248407. Ah, cumpadre Zezé. Vamos ver. Vamos. Boas vintas para o senhor, meu cumpadre. Obrigado, meu cumpadre. Qual é o preço aqui, William, por bode? Fala, papai. A partir de quanto, William? 180, 250. Olha aí. A ovelha. A partir de 180. Olha aí, cabra. E ovelha a partir de quanto, William? Parida. Buxuda, 250. Buxuda, 250. Olha aí. Fala, cumpadre William. Tem telefone para contato, William? Tem o bode morrer aí, ó. Esse bode aqui. Está por quanto, William? Essa é a carneira, buxuda. Carneira, né? Está por quanto? 450. 450. Olha aí. Bode Tosiburgo. 350. 350, né? Tem telefone para contato, meu cumpadre? 9766-2998. Repete o telefone, meu cumpadre. 9766-2998. Fala, cumpadre William. William do bode. William do bode. Valeu, meu cumpadre. Um abraço. Boa venda para o senhor. Olha aí. Coisa boa. Vem aqui na feira. Você encontra aqui seu animal. De primeira qualidade. Show, cumpadre William. E aí, ó.